The world is mine The world is mine Eu decidi montar um pacote Que é um presente Que eu vou estar fornecendo para todos os meus inscritos E também para todos que quiserem baixar Bom, como a maioria dos meus inscritos Se inscreveram pelos meus vídeos de Counter Strike Eu não fiz um pacote Para os outros vídeos Para o pessoal que se inscrever pelos outros vídeos Eu fiz só para o pessoal de Counter Strike Vocês vão me desculpar Mas talvez eu monte para o pessoal dos outros vídeos Daqui a um tempo Então vamos lá O pacote que eu montei é esse aqui para vocês São vários conteúdos bem legais Que eu montei aqui O pacote ficou com Acho que 76 MB Ele está só um pouquinho pesado Mas ele tem muitas coisas legais Vou mostrar aqui para vocês Vou começar de baixo para cima Eu disponibilizei para vocês 4 mods 4 modificações do MX Mod X Que são o Plug Mod Que serve para fazer Vamos ver Que é muito bom para você poder fazer mix E também para poder fazer mix automático E também para poder controlar CF Porque não tem palhaçada com o Plug Mod Não tem erro de ninguém Não tem problema de ninguém fazer alguma besteira Tá bom? O Gun Game 1.17 original Sem modificação nenhuma Como vocês podem ver aqui Absolutamente perfeito ele O Diablo Mod Acho que é um dos mods mais difíceis de se encontrar Na internet hoje em dia O Diablo Mod Ele é pouquíssimo conhecido E eu mesmo não sei direito Como é que ele funciona Mas aí vocês podem instalar Aqui é só a source code dele Plugin SMA E aqui o MXX E essa pasta Diablo aqui Vocês instalam na pasta Configs Tá? MX Mod X Configs Tá? Só isso E aqui o CSDM Que é o Counter Strike Deathmatch 1.1.2.1.2 Que é a última versão Tá? CSDM Ele é muito bom Tá? Eu mesmo É um dos mods que eu gosto muito Se é para ser um fã Eu prefiro que seja CSDM Tá bom? E é aquele Para quem não está reconhecendo CSDM é aquele Que o cara começa em vários Lugais do mapa De modo aleatório Toda vez que ele morre Tá bom? Desses quatro mods aqui Esses três aqui Eles funcionam com bots Tá bom? Esse CSDM aqui Ele não funciona Porque ele requer um módulo Tá? Porque ele requer um módulo Que vem nele Que tem que ser instalado Aí ele não funciona com bots Bom Também vou estar fornecendo Para vocês Quinze pacotes com mapas Tá? Na verdade São 14 mapas Mais o NSK Merpack aqui Que são Mais seis mapas Tá bom? Que são Os mapas de treinamento Oficiais do clã SK Da equipe SK Game Que é tido Que é a maior equipe De Counter Strike Do mundo Tá bom? Vou estar fornecendo aí Para vocês São todos exclusivíssimos Do site CS Steel Beleza? Guis Guis é o que? Gui é full pack É tipo tema Tá? Você modifica seu CS Com um gui Eu vou estar fornecendo Para vocês aqui Quatro guis Tá bom? Inclusive Os dois guis Atuais Que foram postados No site CS Steel Que são O Tropa de Elite CS Steel E o SWC guis CS Steel Tá bom? Esse daqui Foi o último Que eu fiz Com uma produção gigante E conseguir postar Esses dois aqui Tá? Que eu selecionei Eles estão em instaladores Então é só você selecionar Sua pasta Valve E instalar o full pack Aí no seu Counter Strike Tá? Para poder modificar ele Mas esses dois aqui de baixo Que é o Made Brasil Gear E o Razer Gear Esses dois aqui Estão em Em formato De pasta mesmo Então você só tem que Pegar a pasta CS Steel Dar o CTRL C nela E copiar no lugar Da sua pasta CS Steel Não vai substituir toda ela não Só vai colar O que tem para dentro Tá bom? Decir o Razer Gear Que esse daqui Eu não sei quem foi que fez Não tem créditos Você escolhe sua resolução E copia a pasta CS Steel Novamente E coloca lá Para poder instalar o gui São todos os guis Muito bonitos E Realmente Indispensáveis Esses dois aqui São exclusivos Essas demos aqui São demos Da GLTV Que eu resolvi postar Aqui para vocês Porque É meio difícil A gente encontrar Essas demos aqui São todas demos Raríssimas Demos De jogos Impressionantes Que eu assisti Sem dúvida Os melhores jogos De Counter Strike Que eu já vi na minha vida E são demos Raríssimas De se encontrar por aí Você não encontra Essas demos por aí Eu vou mostrar aqui Para vocês As partidas Essa aqui Foi da Começar de baixo Para cima Essa daqui Foi uma das melhores Partidas Que eu já vi Na minha vida Ela aconteceu em 2005 Na CPL Winter Na Espanha Tá bom Foi da SK Gaming É impressionantíssimo Porque ele teve Uma skill Muito gigante Da parte Dos jogadores E também Ele teve Isso daqui 4 overtimes Esse aqui É o primeiro tempo Esse daqui É o segundo tempo Isso daqui É tudo overtime Agora você imagina Uma partida De CS De CS Com 4 overtimes Eu lembro Eu lembro desse tempo Foi um dos melhores tempos Da Counter Strike No Brasil E no mundo Nesse tempo O jogo era jogado Como deveria ser Com paixão E a Anip Ela apelava muito Para jogar E me lembro Que os jogadores Da Anip Eles foram todos Para SK Quem que eram Os jogadores da Anip Era Wilden Era Heaton Era HL Era Spawn Era Deixa eu ver Nem me lembro mais Do resto Mas tinha muito Jogador bom E esse jogo aqui Ele foi caracterizado Por uma jogada Impressionante Do Kogu Que ele jogava Nesse tempo já Que ele Plantou B1 baixo E correu Varanda E deu a volta Pelo meio E conseguiu acertar O Wilden Fusando quase que Pelas costas Então foi impressionante Esse jogo aqui Por causa disso E também de outras De outras jogadas Incríveis que teve Tá bom Essa daqui É a demo É a demo Daquele jogo MBR vs Feneric Na SWC de 2006 A grande final Essa aqui É a demo Daquela jogada Gente Daquela jogada Em que o Kogu Ficou Telhado No round pistol O DCT inferno O Kogu Ficou telhado Subiu o telhado Com ajuda Acho que foi Do Beach Subiu no telhado Ficou lá Agachadinho Esperando E com Um pente De USP De 12 balas Ele fez Fiz 4 frags 3 headshots E 1 frag Comum Pegou 2 pulando Agora você imagina Tá bom Naquele tempo MBR foi campeã Da SWC Que é tida como A copa do mundo Dos esportes eletrônicos Tá É um campeonato Espetacular Beleza Bom Vamos aqui É E essa daqui É a Uma demo Um pouco mais Mais nova Que é a da Fire Gamers Contra MBR Na WCG 2009 Também foi um jogaço Na DE Train Jogaço Que eu vou estar Disponibilizando Pra vocês Pra vocês assistirem Essas demos Vocês tem que fazer o seguinte Vocês Abrem o Counter Strike De vocês Depois você Vem aqui Pega essa demo Aqui Copia O arquivo DEM Dá o CTRL C E cola Esse arquivo DEM Na sua pasta C-Strike Depois você Copia o nome Desse arquivo Só o nome dele Vai lá no seu Counter Strike Abre o console Digita Play demo Tá Digita Play demo Espaço Nome da demo Beleza Desse jeito Que vocês estão vendo Aqui no vídeo É É só isso Tá bom Pra você assistir a demo Vocês vão ver Que jogos impressionantes E por último Aqui algumas Binds Que eu vou estar É Que eu vou estar Disponibilizando Aí pra vocês Tem algumas Binds pessoais De servidor Começar pela rede Servidor As bind servidor Elas são Elas São bindes Pro pessoal Que é ADM De algum servidor Aí E Tá precisando Pra poder fazer Pra poder fazer Alguma coisa Tipo Fazer o mix Ou reconfigurar O servidor Alguma coisa assim Vou estar Disponibilizando Essas três Binds básicas Aqui pra vocês Que é De all spec Tá bom Essa aqui De all spec Essa aqui Da configuração Da CPL Que é boa Pra você fazer CF e mix Tá E essa daqui Que é de configuração For fan Tá Que é pra reconfigurar O servidor Pra for fan Depois do mix Ok Essas três Binds aqui São minhas Tá Fui eu que fiz Fui eu que Escrevi Os comandos Dessas binds Então eu não aceito Que ninguém copie Minhas ideias Beleza E aqui Algumas binds pessoais Binds pessoais É o seguinte Eu tenho Essa bind De armas Aqui Que é uma bind Muito importante Que eu fiz Tá Essa aqui É uma bind Minha E vocês podem ver Isso a partir do nome Aqui Armas B9 Esse B9 É de Blaze 9 to E Tá bom Ou de simplesmente Blaze 9 Como alguns me chamam Essas binds aqui Elas vão bindar As suas teclas Pause Insert Home Page Up Delete End E Page Down Tá E também vai bindar O seu teclado numérico Eu passei aliás Essa bind De teclado numérico Pro meu parceiro Anderson E eu acho Que ele não usou não Agora ele não está jogando O CS Porque ele está Com a mão Meio que detonada Mas eu acho que ele não estava usando Mas fazer o que Eu não estava E para vocês que ficarem Meio perdidos Aqui no Aqui para baixo Nesses ecos Aqui Tem as inscrições De cada tecla Tá bom Vocês vão ver aqui O que cada tecla vai fazer Beleza Quando você apertar É bom você bindar O teclado numérico Porque você pode comprar Uma muito mais rápido Em servidor online Em servidor online O lag Geralmente Não te deixa Comprar Arma Pelos Menuzinhos Pelos menus Você demora muito Para comprar Arma Então pelo Teclado numérico Fica muito mais fácil De você comprar E também Muito mais rápido Tá bom E esse user config Aqui São várias configurações Universais Que eu deixei aqui Para vocês Que é para diminuir O lag no servidor Tá Diminuir o lag De vocês aí E para poder facilitar Um pouco A jogabilidade De vocês Esse user config Aqui é o seguinte É só você Copiar Esse arquivo Aqui User config E colar Esse arquivo Na sua pasta C-strike Beleza E Esse aqui Você tem que dar Exec Para poder Fazer essa Bind funcionar Você tem que pegar Esse arquivo Aqui Armasb9 .cfg Copia esse arquivo E cola na sua pasta C-strike Depois abre Seu cs E digita lá Exec Armas Underline B9 .cfg Desse jeito Que está aparecendo Aqui no vídeo Digitando o console Isso Depois dá um enter E vai aparecer Para vocês Esses textos Aqui para baixo Do eco O resto Para cima Não vai aparecer Mas vai aparecer Esse eco Aqui Se aparecer Isso daqui Sem ser Tirando esse eco Da frente Mas se aparecer Esses textos Aqui Você Pode ter certeza Que funcionou As vines E você já pode Testar Para poder Ver Como elas são Beleza São as minhas Binds Que eu uso Tá gente São binds Muito úteis Que eu recomendo Para todo mundo Bom gente É isso Eu gostaria De poder Falar com vocês Também Sobre Como usar Estas configurações Aqui Mas eu acho Que vocês Tem que saber Como usar isso Vocês tem que Bindar O user config De vocês Algumas teclas Para poder usar Essas vines Aqui Eu gostaria De poder explicar Direitinho Mas eu não posso Porque meu tempo Realmente já acabou Tá Então Bom gente Esse daqui É o meu regalo De 100 inscritos Meu presente De 100 inscritos Para vocês Espero que vocês Gostem dele Aguardem Porque mais tarde Vai ter mais Presentes Para vocês Tá bom E Mais uma vez Eu gostaria de agradecer A todos vocês Que se inscreveram No meu canal E a todos que ainda Pretendem se inscrever Tá bom E para você Que está aí Que está assistindo Nesse vídeo Que ainda não se inscreveu Por favor Se inscreva no meu canal Tá bom Mais uma vez Muito obrigado A todos vocês Até mais Eu sou BlazelandEye E este foi o segundo Informativo oficial Do canal BlazelandEye Webcasting Presente De 100 inscritos Muito obrigado A todos Por terem assistido E até mais